Ok, beleza. A gente está fazendo limpeza enquanto a gente vai para o outro lado. Esses eram aqueles dois zombies que a gente tinha deixado aqui. Agora a gente vai ter que atravessar por uma porta que vai ter aqui na frente. Eu acho que tem zombies ali dentro. Não lembro se era ali dentro ou se era em outro lugar. Vamos continuar por aqui então, galera. E a gente só vai, mano. Eu sei que tem dois zombies que a gente tinha deixado, só não lembro onde é que foi. Onde é que a gente está indo? A gente está indo naquela ponte da represa que a água abaixou. Agora a gente consegue atravessar para o outro lado. Vamos ver aqui rapidinho. Acho que tem dois zombies aqui dentro. A gente mata ele em um instante. Morreu, um morreu. Beleza, mas o outro está vivo. Agora morreu. Beleza. Dois zombies mortos, que foi o que eu disse. Aqui é a sala do save. A gente vai passar direto. A única coisa que a gente vai pegar é essa coisinha que está brilhando aqui maravilhosa, que é para salvar. Vamos ver se isso vai com a gente. O tio Bill também pode pegar essa coisa que está aqui no chão, né? Se ele tiver espaço. Não, ele não tem. Ela também, imagino que também não tem, não. Eu não vou salvar aqui. Olha, a carta voltou. Eu não vou salvar aqui, porque a gente vai atravessar aquela ponte que está do outro lado. E se eu não me engano, tem um save do outro lado. Foi aí que eu vi. Ainda não dá para ver. Vamos continuar, vamos continuar. Vamos embora. Tem aqueles gosmentos aqui no chão. Vamos embora. Só vai, moleque. O tio Bill não está famoso. A tia Billy está indo verdinho. O tio Bill precisa de uma cura. E agora, galera. Com licença, tio Bill. A gente continua até o elevador, que está aqui desse lado. Tem que esperar o tio Bill entrar, porque vocês já sabem como é que é. Se o tio Bill não entrar, o elevador desce só com um. É muito estranho isso. Devia descer com os dois, né? Porque se eu estou chamando ele, ele está perto de mim. Mas desce só com um, infelizmente. Então assim, a ponte já deve estar acessível. A gente vai poder atravessar agora. E eu acho que está um save do outro lado. Vai ser aí que eu vou salvar o jogo. Não é isso? Tem um save lá na outra ponta. Então vamos continuar, galera. Vamos embora. Alguma coisa tentou abrir aqui a porta, né? Da outra vez eu nem experimentei. Nem sequer tentei passar aqui nessa ponte. Ai, mano, um sapo. Pera aí. Um sapo. Caraca, que susto que ele veio agora. Morreu? Sai daí, sapo nojento. Morreu. Que isso? Que susto que eu levei, maluco. Está de brincadeira comigo. Vou colocar aqui minha pistolinha de volta. E vamos embora. Deixa eu ver o que é que vem a seguir. Ok. Agora, a gente quer passar... Deixa eu mostrar aqui a vocês. A gente quer passar essa porta vermelha aqui e essa amarela para vir até o save. E ter bastante, eu sei. Mas vamos fazer assim, galera. Opa. Tem zombie aqui dentro, hein? Tem zombie aqui dentro. Ainda não dá para a gente pegar isso? Dá, dá. Beleza. Eu acho que eles morreram todos. Preocupa aquele que está ali na ponta. Morreram todos. Vamos só ver o que a gente tem aqui. Isso é putibu. Não sei se ele consegue apanhar ainda. Mas consegue. Maravilha. Ok. Essa é a porta que a gente tem que ir. Mas eu acho que dá para destrancar uma porta. Que é essa aqui. Maravilha. Deixa eu ver aqui. São atalhos, galera. São tudo atalhos. Agora a gente continua para o outro lado. Até vir o save game. Aqui está trancada. Só que, cara, está me parecendo que é isso. Vocês já sabem, né? O cartão. Está parecendo que é isso. Vamos ver. Usar. A mulher que está de brincadeira comigo, maluco. A porta foi de... Você não precisa mais desse cartão. Descartar? Sim. Cara, eu lembro quando eu jogava isso aqui. Na Playstation 1. Ou 1 ou 2. Já não lembro. Já faz muito tempo quando saiu. Eu acho que foi o Resident Evil 2 que eu joguei em primeiro lugar. Cara, eu pegava esses cartões. Se eles iam descartar, não. Eu guardava os cartões todinho. Acho que era no baú que eu guardava. Era a febre do item. Vou guardar os itens todos. Vambora. Vambora, tio Bill. Tio Bill não está nada famoso. Opa, Magno, hein? Claro que eu quero. Espera aí. Descartar minha Magno. Está de brincadeira. Vamos mudar aqui para o tio Bill. Ok, o tio Bill pega a munição da Magno, mano. Isso não se deixa para trás. O cara está... Agora o cara já está parecendo um zombie. Mancando. Então vamos continuar. Vamos ver se a gente consegue chegar ali no save. Fica beleza. Bem-vindo, jovens. Fico tão feliz por se juntarem à festa. Vocês vão... Os dados de honra final é para vocês. Quem é você? Quem é você? Dr. Marcus? Não. Você não pode ser. O que está acontecendo? 10 anos atrás, Spencer tinha me assassinado. Não. Não. É fácil. Não. O que está acontecendo? Ah, tempo de morrer, doctor. Eu vou tomar o seu pesquisa. O... 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 O que aconteceu? Mas, algo maravilhoso aconteceu. It took the T-virus inside of my queen years to procreate my new life. I live. Now I will have my revenge on Umbrella. And the world will burn in an inferno of hate. You'll pay for what you've done. We'll see which one of us is gonna die. Nojento. Eu sinceramente não queria enfrentar esses caras agora, mas vai ter que ser. Então sim, galera, vamos fazer aqui uma equi... Vou equipar isso aqui. Ele. Se eu levar uma batida... Ela já tá com esse equipado, tá bem? Ok. E ele também tá com esse equipado. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Cara... Não, 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 não. Pera. Vem, vem, Bebeca. Vem, Bebeca. Vambora. Vem, vem, Bebeca. Vem, Bebeca. Vem, Bebeca. Não fica aí, não. Cadê esse cara? Vamos ver se a gente consegue dar um tiro nele. Cara... Como é que eu tô? Eu e ela. Controlar dois ao mesmo tempo não dá, mano. É que ela não vem, cara. Ela fica parada. Dá praquilo, mano. Bora, 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 bora. Vem, Bebeca. Vem, Bebeca. Isso. O ruim é que você não consegue ver onde é que você tá indo. Pera aí, rapidinho. Ela já tá no perigo, cara. Trocar. Trocar por isso aqui. A gente muda pra ela. E ela usa. A gente volta pra ele. Cara, o ideal... Era eu conseguir passar aqui. E dá. Maravilha. Eu não imaginava que desse pra passar por aqui. Ok. Dá pra passar por aqui, mano. Dá pra fazer grande coisa. Caraca, hein. Caraca, hein. Onde é que a gente tem um save? A gente precisa de um save, mano. Não tem um save, tá? Depois desse bicho. A gente tem que enfrentar, maluco. A gente tem que enfrentar. Vambora. Eu vou tentar. Ih, cara. Ele tá aqui. Vai, vai. Vem pra cá, vai. Eu não sei se acertei. Cara, olha as quantidades de danos que ela toma. O cara errei. Vai, 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 vai. Isso. Vem, 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 vem. Só vem. Deixa esse maluco vir. Pera. Isso. Eu não sei porque que ela não dá tiro. Mas tá de boa. O que vale é que ele dá bastante dano. Cara, eu devo estar já no danger. Então o negócio é o seguinte, galera. Estamos aqui de volta, então... Cara, a dificuldade que isto aqui tem é que aquele... O save tá muito lá pra trás, mano. Muito lá pra trás mesmo. Então o que a gente vai fazer? Ela vai com... Com lança-granadas e ele vai com a Magnum. Tem uma munição de Magnum pra apanhar aqui. Porque eu acho que ele é mais agressivo e dá tiro. Tem essa munição de Magnum. O problema é que ele leva muito dano também. Ele em vez de... Ou ela nesse caso. Em vez de correr junto comigo, não. Toma muito dano. E a gente... A gente tem que voltar pra ajudar e não sei o que. Bora, 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 bora. Não fica parado, não. Olha, o cara já tá lá. O que o cara tá fazendo, meu? Sério, mano. O que ele tá fazendo em vez de vir? Não. Ficou lá parado. Tomando dano. Agora eu tenho que usar isso, cara. É incrível, mano. Sério. Isso. Agora os dois vêm. Vem. Isso. Espera só um pouquinho. Não. Isso. A gente dá a batida, mas mesmo assim não dá, né? Vai, cara. Vai, cara. Isso de controlar os dois é muito difícil, mano. É sério. Isso de controlar os dois... Vira pra trás, vira pra trás, vira pra trás, vira pra trás. Olha quanto tiro tô dando, mano. Morreu. Eu acho que morreu, né? Olha lá. O tio Bill, meu. A sério. Depois eu não consigo fazer mais nada. Cadê ela? É das coisas mais incríveis que há, mano. É sério. Vambora. Vambora. Espera aí. Vamos ver se a gente consegue aqui equipar. Ele tá quase sem tiro. Tá no caution. Eu gastei minha munição toda. E o que aconteceu? Morreu. Morreu, moleque. Vai buscar, maluco. Cara, isso de controlar dois ao mesmo tempo é muito difícil, cara. O que que ele deixou? Ele dropou item. Uma chave do eixo. O que que eu faço com uma chave do eixo? Por enquanto eu não faço nada. Pega essa porcaria, mano. Pega essa porcaria e vambora. Outra chave do eixo. Estamos de dois amarelo. E é só, né? Cara, sério, mano. Que viagem. Eu imagino que seja pra dar uma chave do eixo pra ela. E uma pra ele. Esse não dá pra usar aqui. Esse dá pra usar aqui. Ok. E esse aqui? Dá pra usar aqui, mas não faz nada. Ok. A gente vai. Não vai. A gente não vai. A gente pensava que ia, mas a gente não vai. Ok. A gente vai fazer assim. Essa chave do eixo. A gente trocar com ela. Ok. Então. Aqui. Roger. Eu vou ver. Roger. Usar. Mudo pra ela. E usar também. Cara, a quantidade de munição que eu gastei aqui, mano. Não foi fácil, hein? Então deixa eu ver aqui. Maravilha. A gente tem um save atrás da gente. É isso aí, galera. Eu vou nessa. Quero agradecer a todos por terem assistido. Deixem os vossos likes e comentários. Principalmente os vossos comentários. Que é assim que eu analiso. Se vocês estão gostando de uma série ou não. Valeu, galera. Valeu, galera. Falou. Eu vou nessa mais uma vez. Vou só salvar o game aqui. E fui.